O novo projeto do ecossistema de inovação de Londrina, Estação 43, foi apresentado ontem. A ideia é mobilizar o setor de tecnologia e atrair empresas, transformando a cidade numa referência no assunto. Estação 43. A marca reúne 11 lideranças de setores de inovação e tecnologia da região, como agronegócio, construção civil, audiovisual e outros. O objetivo é fortalecer o chamado ecossistema de inovação, criar um ambiente favorável e com todo o suporte necessário para o desenvolvimento de empresas de tecnologia. Um ecossistema também em evolução. Em 2017, o nível de maturidade de Londrina era 16,5, 19,66 em 2021 e 21,17 em 2023. A nota vai de 0 a 30. É um avanço muito grande, mostra um ecossistema que está em desenvolvimento, se consolidando cada vez mais, principalmente em relação às questões de políticas públicas, novas empresas, startups, empresas como foram apresentadas aqui hoje, mostrando que nasceram de um hackathon e hoje estão aí vendendo no mercado mundial, Suíça, América Latina e outros lugares. Esse é o resultado de um trabalho que começou lá em 2017, com um estudo que apontou cinco setores com maior potencial de inovação na cidade. Hoje, já são 11. Lideranças desses grupos se reúnem mensalmente para traçar estratégias de desenvolvimento. Essa questão do empreendedor, ele tem que ter um ambiente que seja propício para ele se desenvolver. E hoje, quando a gente olha para Londrina, você tem programas como compra pública, você tem lei de inovação municipal, você tem uma CODEL fazendo o papel dela junto com as outras secretarias, tem uma companhia de tecnologia de desenvolvimento que é o CTD. Isso tudo dentro de um arcabouço aí do executivo, com o prefeito dentro dessa condição, o legislativo, os vereadores entendendo o processo e contribuindo com esse processo, e o Estação 43 que foi apresentado, que é a governança do ecossistema de inovação, que junto com cada governança de cada setor, eletro-metal mecânico, agronegócio, saúde, enfim, todos eles estão unidos em prol desse desenvolvimento. Caminho que o Eduardo conhece bem. Desde 2003, ele tem uma empresa de audiovisual. Em 2018, nascia um braço dessa empresa, uma startup de aplicativo para eventos e que se tornou o maior da América Latina e que gera hoje 36 empregos. Mas o ecossistema oferece várias oportunidades. As entidades que fazem parte, as governanças que fazem parte, disponibilizam muitos eventos, programas, treinamentos, que dão a oportunidade para que os empreendedores sejam fortalecidos. Então, para mim, fez toda a diferença. Se eu estivesse sozinho nessa jornada, sem esse apoio do ecossistema, com certeza eu não estaria onde eu estou hoje. Então, além de trazer um conceito de gestão mais inovadora, ele trouxe recursos de verdade para que eu pudesse escalar o negócio. O objetivo é consolidar Londrina e região como referência para tecnologia e inovação. E essa é uma indústria que mais cresce no mundo, e Londrina se destaca no Brasil, porque é uma indústria e empresas que crescem demais aqui. Então, é um mercado muito promissor, tem gerado emprego em Londrina, gerado renda, fazendo a cidade crescer, se desenvolver. Quando as pessoas, quando as empresas, quando empresários quiserem cidades altamente inovadoras, Londrina vai entrar nesse radar. Então, isso vai significar mais oportunidades, mais empregos, mais geração de desenvolvimento.